A sequência do Lá 250 tem o Hyundai Santa Fé GLS V6 2009, modelou 2010, Santa Fé Lá 250, tem o 22 mil com uma oferta no Santa Fé, 22 é o lance no Santa Fé, 22 mil, 22 tem uma oferta 22, 22, 22, 22, 22, 22 mil é o lance, alguém mais sem interesse pelo Lá 250, 22 mil eu tenho autorizado a venda, alguém mais, 22 mil uma, 22 mil, duas, 22 mil, vende do online, Próximo Lá 251, a BMW 330 e ano modelou 2003, Lá 251, tenho 14.500 na BMW, 14.500 tem uma oferta na BMW, 330 eu tenho 15, 15 mil eu lance na BMW, 15 mil, 15 mil eu tenho uma oferta 15, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil eu tenho uma oferta na BMW, estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse, fazer oferta superior a 15 mil no Lá 251, 15 mil, 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 próximo Lá 260, o GM Corsa Sedan Joy, ano modelou 2006, Corsa Lá 260, Peço que observe que alguns catálogos vão sair Informação de número de caixa de câmbio divergente Regularização para quando arrematante Corsa Sedan Joy Lote 260 6.500 é o inicial 6.500 vamos começar com 6.500 6.500 pelo Corsa Lote 260 Eu tenho 6.500 6.500 eu tenho autorizado a venda Alguém mais sem interesse pelo Corsa 700 é o lance 6.700 é lance online agora 6.700 6.700, 6.700 6.700 Alguém mais 6.700, uma 6.700 Duas 6.700 Veja o nome Próximo lado 266 É um Peugeot 408 Feline 2011, 2012 Peugeot Lote 266 Eu tenho uma oferta de 12.500 no Peugeot 12.500, tenho uma oferta pelo Peugeot Tenho 12.500, agora tenho 13 13.000 eu lance no Peugeot 13.000 13.000 eu tenho uma oferta 13 13.000, 13.000, 13.000 13.000 no Peugeot 408 Eu tenho 13.500 13.500 agora 14 14.000 pelo Lote 266 Eu tenho 14.000 14.000 eu lance 14 14.000, senhores Alguém mais sem interesse no Peugeot 14.000 eu tenho autorizado a venda Alguém mais sem interesse pelo Peugeot 500 14.500 14.500 eu lance no Peugeot Tenho 14.500 14.500, 14.500 14.500 14.500 14.500 Duas 14.500 Vende do online Na sequência do Lote 267 É um Volkswagen Voyage 1.6 2011 Marou 2012 Voyage Lote 267 Eu tenho 10.000 reais no Voyage 10.000 pelo Voyage eu tenho 10.000 10.000 pelo Voyage eu tenho 10 10.000, 10.000, 10.000 10.000 eu tenho uma oferta pelo Voyage Estou autorizado a venda 10.500 é online 10.500 é lance online Eu tenho uma oferta 10.500 10.500, 10.500 10.500 é o lance Alguém mais sem interesse nesse Voyage? 10.500, uma 10.500, duas 10.500 Veja no online 10.500, duas 10.500, duas 11.500, duas 11.500, duas 11.500, duas 11.500, duas